Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de Lucena Paz, vamos falar de final de ano, a última coleção Summer Glam, arrasando, tá glamurosa mesmo, tem muita coisa bacana, eu já dei uma espiadinha na coleção gente e eu percebi que tem tie dye, looks navy, uma pegada um pouquinho do natural, aquela coisa de fibras, de amarrações, de cordas, tá bem legal, bem forte isso, rendas, babados, tem tule, tem tule bordado, tá muito bacana a coleção gente e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das peças e um pouquinho das tendências que eles usaram aqui nessa coleção de final de ano. A gente tá com um look parecido né amiga? Thaís Santos, blogueira, influenciadora, maravilhosa, ela tá com um vestido na pegada do navy, na pegada das cordas, que tá super em alta e eu estou com uma slipper e ela com salto, mostrando pra vocês a versatilidade dessa peça, a versatilidade desses looks incríveis da Lucena, né amiga? Eu sempre falo assim, pras pessoas que eu gosto muito da Luciana Paz, por causa dessa versatilidade, você consegue usar uma peça no dia a dia, então eu amo, se você quer investir numa peça, invista em peças que você consiga usar com salto, que consiga usar também com uma slipper que ela tá usando, um tenizinho, peças que você consiga usar em diversas ocasiões e com certeza vai arrasar independente do lugar. É porque na verdade, eu penso assim, vamos viajar, então em viagem que você não pode levar uma mala muito cheia, um vestido como esse ou uma peça como essa, durante o dia eu posso usar com um slipper, um tenizinho e à noite eu quero sair pra jantar, eu posso usar uma peça com, a mesma peça com um salto, então você consegue transitar muito bem em várias ocasiões como ela falou, então essa versatilidade faz muito parte do DNA aqui da Luciana Paz. Colocar uma terceira peça também fica bem legal, né? Bem legal, aqui um coletinho, uma jaquetinha, né? Um coletinho de jeans, fica maravilhoso. É isso aí, gente. A Luciana Paz é uma loja especializada em looks pra uma pegada um pouquinho mais jovem, gente, a gente brinca até que ela é a filha da Cauli, porque na verdade são peças um pouquinho mais versáteis, mais jovens, pra meninas que a partir dos 12 anos às vezes querem comprar alguma peça e não conseguem, então aqui o PP já vai servir aí numa galerinha que tá saindo daquela idade de criança e entrando na idade da mocidade, aqui você vai achar. Porém, aqui é somente atacado, então você que quer revender é muito fácil e você que quer comprar no varejo, é só entrar em contato com a marca que eles indicam todos os revendedores que tem espalhado em todo o Brasil. Aqui vai ficar o WhatsApp, vai ficar o Instagram, o site, que você também consegue comprar pelo site, pra que você tenha todas essas informações aí. Tô aqui com a Kesley também, que é uma influenciadora muito bacana, que veio participar hoje do nosso vídeo. Ela tá usando um tie-dye, gente, olha que linda essa pegada do tie-dye, veio muito forte em 2019, mas vai continuar, né amiga? Vai continuar porque é uma estampa muito bacana e nenhum tie-dye fica igual o outro, gente, isso que é muito bacana, né? É verdade, sempre fica diferente. Fica diferente, fica uma peça um pouquinho exclusiva. Aqui a gente tem uma chemise com túnel, um crepezinho, né, um cetim na verdade com toque de seda, olha que lindo. Muito gostoso, ele é muito gostoso na pele, super, super, dá pra editar no futuro. Ficou lindo. Esse bichinho preto tá demais, gente, detalhes com fios em dourado, com a malha mais caneladinha, né? E tranquilamente dá pra usar também de salto, que agora está, mas isso dá pra usar com uma slipper dourada, com um chinelão dourado agora no final do ano. Olha que lindo, como veste bem, com recortes, a da enraada, ficou muito bacana essa peça nela. O Senna Faz atacado aqui no Brás. Gente, a coleção tá incrível, né? Esse look aqui que eu separei tá demais, recortes inteligentes, listras, cintura marcada, olha que lindo. Aqui com recorte meio chevron, que dá aquela pontada pra cima. Essa mistura de recortes pós-listras, que faz a sua jogada na diagonal, te levanta, deixa você mais alta, dá uma alongada aí que a gente precisa, né? E lembrando que aqui é somente atacado, a gente tá falando de no mínimo 12 peças. Essa loja fica na Maria Marcolina 636. Tem o telefone aqui na descrição pra vocês. E tem o site, lucianapaz.com.br. Se você já consegue ganha de seus, hoje eu vim no último lançamento de 2019 da Luciana Faz. Mas fiquem tranquilos, gente, porque vai virar um ano e o que vem tem muito mais, muitas novidades, muitas tendências. 2020 vai bombar e eu tenho certeza que a Luciana vai arrasar nos looks e nos lançamentos. A minha parceria com eles já tá fechada pro ano que vem, então vocês vão ver muito ainda a Luciana Faz aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não deixem de compartilhar esse vídeo com as amigas, aquelas amigas que precisam de uma dica de moda. Elas, compartilha, deixe seu comentário pra que você mais gostou desse vídeo. E também ativem as notificações aqui no canal pra você ficar por dentro do que há de melhor na moda evangélica. Fiquem com Deus e até a próxima.